No ano de 2014, os Estados Unidos aprovou a venda de mísseis AGM-64 Harpoon. Para a Força Aérea Brasileira, seriam vendidos 16 mísseis ao Brasil, por um valor de 169 milhões de dólares, incluindo todos os custos. Os mísseis seriam para equipar as aeronaves P-3, que realizam missões de patrulha na costa do Brasil. Em 2018, uma comitiva de técnicos da Marinha Norte-Americana esteve no Brasil, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, para realizar a certificação do míssil. As entregas dos 16 exemplares, estava prevista para o último trimestre daquele mesmo ano. Depois disso, não se ouviu falar mais nada sobre o assunto. A FAB nunca se pronunciou sobre a entrega dos mísseis, e se de fato essa entrega já ocorreu. Nunca foi divulgada uma imagem de um dos mísseis em alguma das aeronaves de patrulha, após 2018. Já neste ano de 2021, precisamente no último dia 20 de outubro, a FAB realizou uma conferência de armamento aéreo, na Escola Superior de Defesa. Durante a conferência, foram apresentados projetos, e armamentos do presente, e do futuro da instituição. Entre eles, justamente o míssil e o AGM-64 Harpon, dando a entender que a FAB já dispõe dos mísseis em seu arsenal. Como os mísseis foram integrados à aeronave P-3 em 2018, é provável que a FAB já os tenha recebido, mas não quis divulgar nada, algo que é comum no meio militar. O fato é que esses mísseis, aumentam consideravelmente a capacidade das aeronaves P-3, em deter grandes possíveis ameaças. A versão adquirida pela FAB, tem um alcance de 278 quilômetros, mede 3,8 metros, e transporta uma ogiva de 221 quilos, voando a uma velocidade de 870 quilômetros por hora. Com essa configuração, um único míssil, é capaz de afundar uma embarcação militar de grande porte. A versão adquirida pela FAB, tem um alcance de 278 quilômetros por hora.